Quando uma mulher alcança uma vitória, todo mundo ganha junto. Quando uma mulher realiza um sonho, todo mundo vibra junto. Quando uma mulher se sente mais segura, todo mundo sossega junto. Quando uma mulher tem mais dignidade, todo mundo celebra junto. E quando uma mulher pode mais, todo mundo vive melhor. É por isso que o governo do estado trabalha para garantir mais segurança, saúde, acolhimento e bem-estar para todas as sergipanas. As que são ou as que escolheram viver aqui. Com a criação de políticas públicas para melhorar a vida das mulheres em Sergipe, diversos programas já atuam em todos os municípios do nosso estado. Porque um futuro melhor para elas, é um futuro melhor para todos nós. Viva o 8 de março. Viva o respeito e a dignidade a todas elas. Governo de Sergipe